É a fonte do funk, tá bom? Peita, fio, mais um Mandelão Dá mais minhas lembranças Do creme na sua pele, passando amor nos seus cabelos Nas noites que a gente saiu Do quanto a gente gastou do que sobrou O medo e o preconceito De amar e se entregar e não vender o coração Ela é bandido, eu sou bandido E nós dois não se combina Se ela tem mais um Eu tenho mais de 30, ela é bandido Eu sou bandido e nós dois não se combina Se ela tem mais um Eu tenho mais de 30, ela é bandido Eu sou bandido e nós dois não se combina Se ela tem mais um Eu tenho mais de 30, ela é bandido Eu sou bandido e nós dois não se combina Ah, ah, ah Yeah Lua cheia, seu corpo querendo se derreter, estrelas pelos ares Meu jeito de olhar sua boca e o meu sorriso Preciso de um tempo, não posso ficar aqui, já deu minha hora E agora só sinto seu cheiro e desespero de pensar que tudo acabou E hoje não dá mais minhas lembranças do creme na sua pele Passando amor nos seus cabelos, nas noites que a gente saiu Do quanto a gente gastou o que sobrou O medo e o preconceito de amar e se entregar e não vender o coração Ela é bandido, eu sou bandido e nós dois não se combina Se ela tem mais um, eu tenho mais de 30 Ela é bandido, eu sou bandido e nós dois não se combina Se ela tem mais um, eu tenho mais de 30 Ela é bandido, eu sou bandido e nós dois não se combina Se ela tem mais um, eu tenho mais de 30 Se ela tem mais um, eu tenho mais de 30 Ela é bandido, eu sou bandido e nós dois não se combina Ah, 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 ah Eu sou bandido e 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 eu